A obra de drenagem iniciada em 2021 no bairro Bom Jardim, em Rolim de Moura, sequer foi concluída. O recurso foi de um convênio do governo federal junto ao governo do estado, destinado ao município. Na época foi feita a escavação e colocadas as manilhas. Enquanto isso, um verdadeiro transtorno aos moradores do bairro, que reclamam da demora de retorno aos trabalhos. Começaram o trabalho e ficou essa buraqueira aí, sujeito aí uma criança, caiu um carro. E outro detalhe, o nosso bairro que eu moro aqui há 10 anos, e a gente sempre esperava aqui um asfalto, esperava alguma coisa melhor aqui no nosso bairro, né? E a gente espera até hoje nada, a gente paga o imposto da gente e não recebe nada de bom aqui no bairro Bom Jardim. Este morador também está revoltado, pelo fato que duas tubulações ficam em frente à sua casa e causa muito mau cheiro. Fez pela metade, deixou isso aqui, ó, uma porcaria aberta aqui, tudo aberto, tudo a desejar. Hoje vem um arruma, nunca veio esse cara arrumar, nunca veio empresa reparar o transtorno aqui, tudo aberto, tudo uma porcaria mesmo. Sobe um mau cheiro nessas bocas que estão abertas. De tardezinha, ninguém suporta andar nessa rua o mau cheiro de esgoto. Não sei quem é, não sei quem, mas tem que alguém tomar providência, porque o bairro aqui está desprezado, é sujeira, é tudo que é porcaria que está tendo aqui nessas valetas. E continua aberta. Vieram tampar com as tabas soltas em cima e o menino tira, joga sujeira dentro e continua a porcaria, só porcaria, só nojeira nessas tubulações que fizeram aqui. Esse tipo de obra abandonada traz um aspecto negativo, passando a impressão de descaso ao local, desvalorizando os imóveis da localidade. Na época, gerou grande expectativa para a comunidade do bairro, na esperança de que houvesse melhorias. Mas a promessa não foi cumprida e as obras permanecem inacabadas. O presidente da Associação de Moradores do Bairro informou que a empresa responsável pela obra abriu falência por causa dos materiais que valorizaram bastante e não houve um aditivo para finalizar os serviços. Ainda informou que será feita uma nova licitação para atender a demanda. Segundo diz a empresa, que pegou a cobre para um preço, aí depois teve um aumento muito grande dos materiais e ele chamou o governo para um repasso a mais, para poder aumentar mais as verbas da obra e eles não quiseram, aí diz, legra me falência. Enquanto nada é resolvido, a população do bairro continua passando por transtornos. e sofrendo riscos.